12 horas e 34 minutos, você que ligou para participar do Agora Premiado, se liga agora! Não? Então olha, você que mandou foto para o voo do Corvo, a hora é essa da gente ver as fotos aí. A produção vai escolher a foto mais legal, vai fazer uma super coletiva lá, escolher a foto mais legal, mas olha aí algumas fotos, muitas poses de dança, muito show, são dois pares de ingressos para o voo do Corvo hoje. Isso é o Daniel San, hein? Senhor Miyagi Daniel San, pensa que eu não estou vendo. A produção vai escolher as fotos mais legais, demonstra aí um passo de dança bem legal, essa aí foi show. E aí a gente vai entrar em contato para poder ver quem é que vai trazer, quem é que vai para o voo do Corvo. São dois pares de ingressos, agora sim, 12h35, você que tem do outro lado, vamos para o nosso Agora Premiado. Você que ligou, fica esperto que eu vou dizer alô, e você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza, eu vou lá para o Santo Antônio. Atenção! Alô! Bolo da vovó Tereza! Uhul! Quem está falando? Quem está falando? Rosimeire. Rosimeire? Rosimeire. Rosimeire, quem está na tua casa agora aí? Infelizmente só eu no momento. Está só tu, aí quando chegar todo mundo vai estar tu e o bolo aí, né? Eu e o bolo, minha neta fez ontem 15 anos. Tua neta está fazendo 15 anos? Fez ontem. Fez ontem 15 anos, ganhou o bolo atrasado, mas o que importa é que ele chegou. Assiste o programa todos os dias, Rosimeire. Rosimeire. Todos os dias. Muito show! Muito obrigada! Fala com a nossa produção. Essa foi mais uma edição do nosso Agora Premiado, que foi lá para a zona oeste da cidade, centro-oeste da cidade, lá no Santo Antônio. Agora eu vou conversar com ela! Que é infiel! Não, infiel não. Vai, canta! No motel! É engraçado que ela canta comigo. Você vai fazer a segunda voz para sempre? Então, olha, Beck. Beck e vocal. Beck e vocal. A voz principal é a minha, ela é minha Beck. Justamente. Doze horas e trinta e seis minutos, Beck, Beck e vocal. Beck e vocal. Olha aí. Eu sou profissional nisso. Ela é profissional nisso, eu sou profissional em não cantar bem, e ela é profissional em cantar bem. Melanie, faz de novo o convite aí para a tua agenda de shows. Gente, amanhã eu estarei lá no Mac Dia Feliz, lá no Amazonas Shopping, a partir das meios-dia e cinquenta, né? E Terra Brasil, das vinte e dois horas à meia-noite, e também tem a gravação do DVD do Boteco dos Amigos, lá no Rancho Sertanejo. A partir das dezenove horas em diante, estamos fazendo a gravação do DVD também. Quem quiser manter contato para os shows, o telefone são esses que estão aí embaixo. Já tinha gente ligando para ela. Espera acabar o programa para ligar. Calma, pessoal, que ela vai agora. Mande um beijo, vontade. Gente, mandar um beijo a todos os telespectadores também que assistem ao seu programa, que são também fãs do meu trabalho, que me abraçaram com tanto carinho. Ao espaço belíssimo, ao salão Isa Sarraf, que também me acompanha. Inclusive, ela estava aqui, né? E também a Bruna Kerolein, que faz a minha maquiagem. Bruna Kerolein. O Luan que deu um arremate ali dentro, que arrumou, né, Luan? Toda a produção que me tratou com carinho, muito obrigada, viu? A carinho é o que a gente mais tem de sobra. Amei, eu vi isso muito aqui. É, né? O carinho donado. Eu estava ali, eu vi muito. A gente brincando aqui na hora do horário eleitoral. Obrigada, gente. Obrigada, Melanie. Obrigada, Arley. Eu que agradeço, querida. Muito obrigada a todos vocês. Valeu, tá? Fale bastante desse mundo. A gente vai ficar com muita música. E segunda-feira, 10h50, viu? Fica ligado, viu? Que a gente está ligado com você. Melanie, no programa da Comidade. Simbora. Simbora de camarote. Como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez, vem me pedir pra voltar Você não merece o porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história no poço sem fundo Destruiu os sonhos que eu de sonhei Quer saber? Palmas pra você Você merece o título de pior homem do mundo Agora você tá aí de camarote Eu bebendo gelada Tomando ciróquio Costinho na balada Só dando virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora você tá aí de camarote Eu bebendo gelada Tomando ciróquio Costinho na balada Só dando virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Pra aprender que o amor não é brincadeira Simbora, Marcelo, Marcelo, Marcelo Isso é programa agora Melanie Marinho ao vivo Como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez, vem me pedir pra voltar Você não merece o porcento do amor que eu te dei Isso Jogou nossa história num poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia eu sonhei Quer saber? Palmas pra você Você merece o título de pior homem do mundo Agora você tá aí de camarote Eu bebendo gelada Tomando ciróquio Costinho na balada Só dando virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora você tá aí de camarote Eu bebendo gelada Tomando ciróquio Costinho na balada Só dando virote E você de bobeira E você é tão bem Pau